Quando é que foi a última vez que eu fiz um diário de leituras? Eu acho que já foi há muito tempo. Ora bem, vamos falar dos últimos 5 livros que eu li. Porque julho parece que finalmente consegui entrar num ritmo de leituras que era o meu normal. Não sei se foi pelos livros que estive a ler, se foi por alguma outra razão, não faço a mais pálida ideia. Gosto muito desta expressão. Vamos então começar pelo primeiro, que eu terminei de ler. E que foi um com o dato da Olga. E eu fiquei rendida a este livro. O livro é o amor infinito que te tem e outras histórias do Paulo Monteiro. É um livro de contos, é um livro de BD e é qualquer coisa de melancólico, poético, português e fantástico. Eu escrevi quase em todo lado, porque eu partilhei no Goodreads, partilhei no Instagram, portanto, se partilhei em todos os sítios é porque efetivamente foi um livro que me agarrou e que... Aviso à navegação, este livro pode machucar o coração do leitor em caldo. Não sei porquê que fiz destaque agora, mas enfim. É... E pronto. Pode, pode, pode magoar. E sim, chorei em algumas partes. Eu que tento ser assim, ter um coração de pedra e tal e não sei o quê, mas não deu a aquelas coisas que a pessoa faz assim um escudo, mas que ele faz assim... E toca nos sítios onde a pessoa é mais sensível e não há maneira de não controlar as lágrimas. E a arte também foi algo que gostei bastante. Engraçado que ele é comparado aqui atrás. Aqui atrás é um outro sítio qualquer que eu li, já não sei onde é que eu li. O Craig Thompson, em termos de... De desenho. E sim, tem algumas... Tem algumas parecências. Mas... Eu diria que até melhor do que o Craig Thompson. E o Blanket são os meus... Uma das minhas graphic novels favoritas. Quiçá um dos meus livros favoritos. Portanto... Yes. Mas este ultrapassou e eu também já disse, não sei aonde, ou pelo menos pensei que... Dê-me histórias e contos deste género. Seja em... Formato gráfico ou não. Me... Eu... Porque eu adoro este tipo de histórias. E eu até considero não reler O Senhor dos Anéis para ler este tipo de contos. Portanto... Gostei mesmo. Depois de seguida... Um livro que... Como eu estava a dizer, nas minhas leituras de junho... Eu andei a ouvir muitas palestras do Patrick Rothfuss. Porque eventualmente... Porque fiquei curiosa e depois, entretanto, o YouTube só me estava sempre a sugerir vídeos com ele. E eu ouvi vários. Pai, devo ser capaz de ter visto, pai, umas 5 ou 6 horas de... Não seguidas, mas... Só com o autor. Às vezes pergunto. Então, e podias ter... Antes, em vez de estar a ouvir essas 6 horas, podias ter começado a ler um livro do autor? Poder, podia. Mas, pronto, não, não fiz. E numa dessas... Numa dessas palestras que eu ouvi... Uma delas era sobre o livro The Slow Regard of Silent Things. Que é o livro 2 e meio desta série, que eu nunca me recordo do nome. Que é o The King Killer Chronicle. E uma das partes, uma das coisas que eu vi era com o ilustrador que ilustrou este livro. E eu achei extremamente interessante e fiquei logo com a imensa vontade de ler o livro. Curiosamente, mais ou menos na mesma altura, o livro apareceu num dos sites que eu costumo comprar de livros. A um preço que eu achei que era interessante. E então eu mandei ver o livro. E no dia em que o livro chegou, eu tive curiosidade. Eu não ia ler o livro logo. Supostamente, quando o livro é o 2 e meio, e como o autor diz, em vários sítios, só faz sentido ler este livro se a pessoa já tiver lido os outros dois anteriormente. Mas, o livro chegou e eu não resisti a folhear o livro. Primeiro, para ter a certeza que a edição que eu tinha comprado tinha ilustrações, porque existem, às vezes, livros que algumas tinham edições ilustradas e outras não. Fiquei muito contente por descobrir que esta tem ilustrações. Comecei a ler o Author's Forward, depois comecei a ler o primeiro capítulo e, quando usei por mim, tinha lido não uma página, não duas, não um capítulo, não dois, não três. Já tinha lido mais do meu livro e, entretanto, terminei de ler. Se percebi tudo, é bem provável que não, porque eu não conheço o mundo do The King Killer Chronicle. Mas, também, isto não é um livro que vai desenvolver muito isso. Isto é um livro sobre uma personagem, a Ori, sobre o dia-a-dia dela e pouco mais do que sobre isso. Não é muito mais sobre outras coisas. E eu gostei imenso, primeiro, de conhecer a escrita do autor, perceber que ler o The King Killer Chronicle vai ser uma aventura pelo tipo de escrita do Patrick Rothfuss, mas que me vai parecer muito interessante. E, depois de ler este livro, fiquei com a imensa vontade de pegar na série, que só tem dois livros, e o senhor nunca mais publicou o terceiro, mas deixei-me lá estar que, quando sair o terceiro, há de ser alguma coisa épica. Pronto, e foi aquele livro que eu não deveria ter lido, mas, pronto, eu li. Depois, um comodato, outro comodato da Olga, era uma tremenda falha nas minhas leituras, a ainda não ter lido Batman The Killing Joke, escrito pelo Alan Moore e ilustrado pelo Brian, ou com desenhos de Brian, de Boland. E, adorei. Para já, para mim, a melhor coisa no universo de Batman são todos os vilões. O Batman é a personagem menos interessante no universo de Batman. Isto é a minha opinião, não é? Isto também é um bocadinho influenciado, talvez, também pelos primeiros filmes que eu vi do Batman, que foram os filmes de 89 e 90, feitos pelo Tim Burton. Que, para mim, Gotham City é aquilo que aparece naqueles filmes. Portanto, é uma opinião, vale aquilo que vale. E gostei imenso deste livro, e do The Killing Joke, e de... Já não é o primeiro livro que eu leio do universo de Batman, e eu li poucos, que fazem esta coisa de qual é a diferença entre o Batman e o Joker. se há grande diferença entre os dois, ou não. O que é que faz de uma personagem um herói, e o que é que faz de uma personagem um vilão. E uma das coisas que eu adorei neste livro foi... O Joker está sempre... Qual é a diferença entre uma pessoa normal e ele, é apenas um dia mau. Espetacular, 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 espetacular. Obrigada, Lola. Ainda mais um livro que o Alga me emprestou... Emprestou, não. Fez um com o dato. Mas, eu isso ainda não olho. Então, já irei falar sobre ele. Mais tarde. Ainda um outro com o dato. Que me chegou pelas mãos de Silvéria. É um livro de contos. Tudo isto existe. De um autor português, João Ventura. E que... Eu gostei imenso de ler este livro. Este livro, assim, um super fininho. Tem 30 contos. Alguns são mini, mini, micro. Mas eu achei que havia muitos deles que tinham ali uma certa dose de humor muito bem escrita e muito bem distribuída. E gostei bastante de ler. Achei o autor extremamente imaginativo em algumas das coisas que escreveu. Vou ter que ficar de olho neste livro. E um dia destes, provavelmente, irei comprá-lo. Porque gostei bastante de ler. E, por último, também um livro com uma certa dose de humor. Mas que eu não vou fazer a review dele individual. É o Memento Mori, da Morel Spark. Este livro tem um cast de personagens idosas. Quase tudo superior aos 75 anos. E um dia, começa com uma delas, com a... Dane Letty, Começam a receber chamadas de... Alguém desconhecido que lhes diz algo como Lembra-te que... Lembra-te que tens que morrer. Basicamente, é o Memento Mori destas personagens. E isto depois leva a uma série de casos muito estranhos e as relações entre estas personagens. Porque estas personagens todas conhecem-se. Isto... Imaginem vocês mexerem-se na nata. Alguma da nata inglesa. Gente muito pomposa. Alguns. Porque alguns têm dinheiro. Outros nem por isso. Alguns eram funcionários ou empregados dos que tinham dinheiro. E depois as relações entre eles todos. É... Intrigas. Lembranças do passado. As manias das personagens. É fantástico. E... Lentamente todos começam a receber chamadas de... Lembra-te. Também tens que morrer. E depois existe uma investigação. Meta de polícia. Essa parte é a parte menos explorada nem é a parte mais importante. A vida destas personagens e a relação destas personagens e... O facto de eles terem já bastante idade que não com as suas idades diferentes mas que se comportam ainda como se tivessem 30 ou 40 anos e acham que têm influência que tinham quando tinham 30 ou 40 anos. Que acham que o mundo continua a ser como eles tinham essa idade. e qualquer coisa muito interessante mesmo. Não é um livro que eu acho que vai agradar a todas as pessoas. Ele é... Na algumas partes pode ser um bocadinho macabro como diz aqui na capa. Mas eu gostei bastante. E eu gosto imenso da escrita da Muriel Spack. Já é a primeira coisa que eu leio. Tenho que agradecer à Tininha por há dois anos me ter enviado um livro de contos desta autora. e pronto a partir daí fiquei fiquei interessada em ler se não tudo quase tudo e pronto este foi mais um acho que a seguir tem que saltar para os contos. Não, espera eu tinha em outra novela dela. E há mais. Nice. Conhecem esta autora? Já leu alguma coisa dela? Recomendam-me alguma coisa? Eu sei que... Não sei se alguém leu. Eu sei que não sei. Eu só sei que nada sei. Portanto, o mês de julho começou muito bem com estas cinco leituras. O que é que eu estou a ler mais? Estou... Aliás, a primeira coisa que eu comecei a ler este mês foi o Neverwhere que li meio livro de uma assentada e depois precisei de respirar um bocadinho e se avaliar outras coisas. Fiquei também muito contente por descobrir que a minha edição do Neverwhere tem também o conto How the Marquis got his coat back. Isto é muito bom porque eu tinha intenções de comprar o livro à parte. Mas já o tive para comprar para ir mais três ou quatro vezes. Não quero dizer que não o faça. Mas, enfim. Estou a ler isto Wizard and Glass que é o quarto livro do Dark Tower. estou a ter sérios problemas com as descrições que o Stephen King tem em relação a certas personagens funinas em particular a amada do Roland. Porque, sinceramente, eu não gosto. Não gosto das descrições que ele está a fazer. E, por isso, não tenho vontade de regressar ao livro que é ótimo. É só um livro de 800 páginas. É um livro que vocês não podem ver mas, finalmente, finalmente, comecei a ler este livro depois de vários anos. Quatro anos que eu tinha aqui nestantes. Comecei a ler o Books of Blood do Clive Barker. a edição que eu tenho que tem os três primeiros volumes num volume só. E é assim, eu acho que, por enquanto, vou ler só o volume 1 porque eu não quero gastar isto. Isto é fenomenal. São contos de horror espetaculares. Como já me tinha sido vendida a ideia que eram mas eu agora pude verificar que são. Só que eu não os quero gastar todos. Já li... O primeiro volume tem seis contos. Eu já li quatro. Virei ler os dois... os próximos dois e depois irei parar e guardar o volume seguinte para brevemente. Mas, se calhar, lá mais para o Outubro ou algo assim do género. Mas são muito, muito bons. Se tiverem este livro aí por ler eu aconselho que o façam. E mais ou menos é isto que eu estou a ler. Não, falta-me aqui outra coisa que comecei ontem e que também vai ser uma leitura rápida. É o Masquerade do Jerry Pratchett que é o... que eu não quero dizer de cor, não é? 18º livro do This World e o 5º livro das bruxas e as bruxas vão à ópera. E eu não sei se isto não será um reconto do fantasma da ópera mas se for com o toque do Terry Pratchett isto vai soar muito, muito bem. Ou não. Mas, para mim promete ser algo bastante interessante. Ora, é isto que eu li até agora. São estes os livros que eu ando a ler. O que é que ando a ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. O que é que ando a ler? O que é que ando a ler? O que é que ando a ler? Tchau.